Bom gente, vocês viram no Cá Entre Nós, acho que uns dois meses atrás, quando foram lançados os cursos do Núcleo de Formação da Casa da Cultura e eu tive o meu projeto aprovado, vir aqui dar aulas, num curso de audiovisual que muita gente está gostando, perguntando do curso, está acontecendo sim, muito legal. Só que hoje, é a primeira vez que o projeto, um projeto nosso, do audiovisual, vai de fato para a TV. Nós estamos aqui no MIS, Museu da Imagem e Som, de Araraquara, na Casa da Cultura, na sede mesmo da Casa da Cultura, que é um espaço muito bacana, que guarda uma cultura fotográfica e audiovisual da cidade e do mundo todo, que pouca gente conhece. Ney, faz favor. Hoje eu trouxe meus alunos aqui, para a gente fazer um mini documentário, uma reportagem especial, para mostrar o que é esse espaço e chamar o pessoal para participar, tanto com doações, né, aqui nós temos, pedir para a nossa cinegrafista mostrar, nós temos algumas câmeras, tudo doação, né, câmeras fotográficas, nós temos também câmeras filmadoras, gravadores, nossa, eu tinha um gravador desse. Que legal, gente, tem coisa muito bacana, que o acervo do MIS possui aqui, e a gente vai mostrar um pouquinho disso, né, Ney, o que é que você dissesse para o pessoal que está sempre aberto as portas aqui, né. Eu agradeço a presença de todos, que venham sempre, não só hoje, por favor, esse espaço é para vocês, nós trabalhamos direto, 12 horas dia, o MIS é aberto às 9 horas e fecha às 21 horas. Então nós estamos trabalhando com discos, fotos, CDs, DVDs e fitas VHS. Esse espaço foi inaugurado faz 3 anos, com o nome do maestro José Tescari, antigamente era discoteca Jofre Davi, pois é. E nós temos, assim, trabalhamos com doações, então as pessoas também que quiserem fazer doação, estamos às ordens em receber. Ok, inclusive a gente estava até vendo umas doações legais de DVDs que chegaram ali, mas a gente vai, vamos fazer o seguinte, Ney, a gente vai andando, e agora eu, ó, eu saio de cena, porque agora são os alunos que vão conduzir essa reportagem, até para tirar as dúvidas que eles mesmos possam ter. Certinho? Certinho. Topo o desafio? Topo. Então, vamos começar. Gente, essa doação foi feita pela Radicultura, em cerca de 50 mil discos, e dentre todos os 50 mil nós temos rotação 78 e rotação 33. Esse é um disquinho de rotação 78. É uma música de cada lado, tá? E se nós batermos, ele quebra. Ele não é flexível? Não. Ele é durinho. Depois eu irei mostrar os de rotação 33, esses já são inquebráveis. Vem cá, fazendo um favor. Pegou o Roberto Carlos aqui, não é? Por coincidência, hein, gente? Por coincidência, estou sem óculos. Esse já é, que aliás, nós estamos com uma exposição do Roberto Carlos, esse mês, que é o dia 19 de abril, é o dia de aniversário dele, né? Esse já é o dia de 33, rotação 33. Então, ó, como você me perguntou, ele já é molinho, ele não quebra, dificílimo, mas risca. Pode explicar pra gente o que vem ser essa rotação 33, a outra é 78. 78 é a velocidade, é muito grande, depois eu levo lá pra vocês e vocês filmam. É muito rápida, né? E toca do mesmo jeito. E o 33 é mais lenta e toca do mesmo jeito. Na música, depois vocês vão ouvir. Ok. Aqui nós temos a parte de DVDs, CDs, VHS. Tudo doação, gente. Gente, nós estamos digitalizando agora os DVDs. Quantos DVDs tem? Um 100. 100 DVDs. E já foram digitados quase 25 mil discos. Dentre 78, 33, 45. Nós temos fotos. Por volta de umas 12 mil fotos. Essas fotos estavam no Museu da Rua 6. Agora estão sendo também, olha, essa faz parte da nossa cidade. Avenida Portugal, entre as duas voluntárias da Pátria e Carlos Gomes. Essas fotos foram todas doadas? Todas doadas. Inclusive, essa doação que veio do museu, ela veio com divisórias. Com o computador. Não há necessidade de divisórias. Entendeu? Diminuiu muito espaço, né? Volume de arquivo. Tudo. Tudo, tudo, tudo. E tempo. Tá? Vocês estão fazendo um trabalho. Chega, Neife, tem foto de 1930? Tem. Vamos lá pesquisar. Araraquara, 1930. E é super fácil e bonito. Trabalho limpo. Então, agora, depois nós vamos lá na sala 3. Que a gente fala assim, né? Sala 1, sala 2, sala 3. Que antes a discoteca só tinha duas salas, né? Você lembra, fofa? Só duas. Esta e aquela. E aí você vai consultar o nosso arquivo que você doou. Já está digitalizada. Nós temos 4.500 fotos digitalizadas e com a sua história. História passada pelas pessoas que doaram. Onde eu trabalho, que é um posto na rodovia, então nós temos... Passa pessoas do país todo. Então nós queremos contar um pouco da história de Araraquara. Eu queria saber se era possível conseguir essas fotos aqui no museu. Queria contar a história da estação ferroviária de toda a cidade. Sabe se é possível, se pode ser feito isso. Há possibilidade, sim, na medida da quantidade. Se forem 5 fotos, não há questão nenhuma de nós pedirmos para o nosso coordenador. Se passarem 5 fotos, enviam um ofício ao nosso coordenador de Domingos Carnicê Caneto, que ele abrirá a mão de mais de 5 fotos. Aí quantas forem necessárias. Agora nós estamos em outro ambiente do MIS e o que acontece por aqui? Aqui as pessoas, quando estão descansando, vem assistir um DVD, vem assistir um VHS, ouvir música aqui, ver o nosso acervo de fotos. E como que nós fazemos para consultar o acervo? Vocês marcam, agendam, no horário. Nós trabalhamos de segunda a sexta, das 9h às 21h, sábado, das 9h ao meio-dia. Liga para nós, temos cartãozinho com o nosso telefone, nosso e-mail, agenda e vem. Esse senhor é o maestro Olávio Felipe. E hoje nós temos a banda Olávio Dragões de Araraquairo Olávio Felipe. Davi, a gente gostaria de saber o que é feito para conservar o acervo da discoteca. Se tem algum cuidado especial, o que deve ser feito aos visitantes. Usamos diariamente luvas, máscara, porque já foi muito dedetizado, há muito veneno. Usamos o avental e tomamos o maior cuidado para não deixar marcado o disco, propriamente dito. Eu gostaria de saber quantos anos tem o museu. E assim, se a senhora sabe, de quem foi a iniciativa de montar o museu? O museu está fazendo esse ano três anos. Nós tínhamos, como já foi dito, né, fiquei 15 anos na discoteca, que era Jofre Davi com duas salas, a sala da frente e essa daqui que era o acervo. Hoje nós temos mais uma sala, isso é muito bom, muito importante, porque o acervo cresce. Então não tem como diminuir, só tem a tendência a aumentar. Agora com a nova facilidade do Blu-ray e o DVD, gente, aqui eles vão cair matando de tanta coisa. Davi, hoje falta espaço para organizar tudo o que se tem na Casa da Cultura? Falta espaço devido à igualdade. As pessoas sempre nos ligam e dizem assim, ah, nós temos uma coleção que vocês não têm. Gente, é impossível não ter um disco, como a nossa rádio de cultura tinha um acervo maravilhoso. Lógico que não foi doado todos os discos. E mais o suficiente para nós termos um acervo, que é a gente atinge Araraquara e região. E hoje as doações estão sendo repetidas, infelizmente. E aproveitando o contato do espaço, alguma mudança que o MIS aí está preparando para o pessoal que quer visitar, algum lugar novo, enfim, que tenha mais a vantagem do espaço e seja uma área mais tranquila para se trabalhar? Gente, a ala aqui é muito boa, muito fresca, o espaço é maravilhoso. Mas, enfim, está ficando pequeno, devido a muita doação. O nosso coordenador, Carlos Nisseca, e a nossa secretária de cultura, Eusane Andrade, estão assinando um projeto maravilhoso para sairmos daqui. E a acomodação, devido a eles que gostariam de estar abrindo o museu aos domingos. E isso daí é importante porque Araraquara, ela é considerada uma cidade turística. Dentro do padrão, ela é. E, para nós, sempre as novidades são bem-vindas. E gostaríamos, sim, de trabalharmos em outro espaço maior, maior acomodação, inclusive do material. Porque nós estamos com o material em cima dos armários e isso daí não é bom. Sempre a quentura dá problema no material. E nós precisamos de uma ótima conservação, desde o ar-condicionado e o novo espaço. É um senhor tão bonito Quanto a cara do meu filho Tempo, 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 tempo Vou te fazer um pedido Tempo, 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 tempo Compositor de destinos Tambor de todos os ritmos Tempo, 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 tempo Entro num acordo contigo Tempo, 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 tempo